Saudações! Eu sou o professor Hermson Cassiano e muita gente me pede para fazer um tour pelo meu jardim para ver um pouco das minhas plantas aqui, do meu dia a dia com elas. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Nesse vídeo especial aqui de fim de ano eu vou mostrar para vocês aqui um pouco das minhas plantas aqui, um pouco da minha intimidade aqui no meu jardim. E se você está chegando agora aqui no canal, não esqueça de deixar o like, compartilhe esse vídeo à vontade e se inscreva. Se inscreva no canal se você está assistindo e ainda não é inscrito no canal, porque se você não se inscrever você não vai ser notificado quando a gente tem novos vídeos por aqui. Muitos de vocês me pedem para fazer um tour, mostrar um pouco aqui das minhas plantas, como é que eu cuido delas como é aqui a dinâmica de organização aqui no meu jardim. É isso que a gente vai fazer agora e já vou deixando aqui um aviso importante. No final desse vídeo eu vou revelar uma novidade aqui para vocês e essa novidade é muito importante para mim e vai influenciar toda a produção, todos os conteúdos que forem ser produzidos no canal a partir de 2022. A partir de março mais ou menos de 2022 a gente vai começar a ter grandes mudanças aqui nos vídeos e nos conteúdos produzidos. Revelo no final desse vídeo, então fica aí e desfrute desse passeio. Então vamos lá, vamos fazer esse tour aqui pelo meu jardim. Muita gente me pede, chegou a hora. Muito bem, então aqui eu tenho já começando essa primeira estante aqui que eu coloco aqui ela numa posição que toma um sol mais pela manhã. Então são plantas que estão bem adaptadas a essa exposição do sol da manhã. Eu vou sempre observando as plantas e fazendo a gestão, colocando aquelas que gostam mais de sol pleno, que suportam muito bem o sol o dia inteiro. Eu deixo ali mais para o meio e aqui ficam essas que estão sempre muito saudáveis aqui com o sol da manhã. Então olha só, muitas floridas, nem sempre todas estão floridas ao mesmo tempo, até porque choveu recentemente. Então eu vou mostrar aqui para vocês o que é que nós temos aqui. Vamos ver algumas plantas. Olha só, aqui nós temos uma suau enxertada nessa planta aqui com esse caldex, bem legal. Gosto muito dele. Então ela está florindo bem aqui. Essa aqui não está florida agora, mas é uma arvorezinha. Olha só, vou mostrar ela aqui do outro lado para vocês verem melhor. Olha que arvorezinha interessante, né? Então essa aqui é uma L14, tá? Então essa L14 aqui, ela tem uma flor muito bonita, estou mostrando aí na tela para vocês. Essa aqui eu fiz enxertos de ferraria, tem uma flor aqui, choveu recentemente. Tem muitos receptáculos florais aqui, porque as flores já caíram, né? Ela estava cheia de flores e aí choveu bastante. Está começando a chover aqui, na verdade. Aqui a gente tem mais sualo, tá? Estão todos adênio obeso. Aqui muita gente pergunta, qual a espécie, professor? Então aquelas que não foram obeso, eu vou dizendo para vocês. Mas aqui a maioria é adênio obeso, tá? Essas aqui são algumas plantas, faz parte do grupo de plantas que eu trabalhei com sualo, né? Que é uma variedade bastante florífera. Então foi essa aqui, né? Aquela primeira que eu mostrei lá. Essa aqui atrás também, que causa esse efeito aqui, né? Olha só, muitos botões, fica com esse efeito de copa toda florida, muito bonito. Aqui ao lado dela eu tenho uma patuma, que é uma rosa bem bonita também, muita gente gosta, né? Também adoro ela, muito bonita, tá? E deixa eu ver o que mais tem aqui. Ó, essa aqui, ela está cheia de botões, ela está florindo a primeira vez. É uma planta de semente, ó. É uma planta de semente. Está florindo a primeira vez. Então eu não sei ainda direito como é a flor dela, mas eu já abri um pouco aqui só para mostrar para vocês. Eu já estou vendo que ela tem amarelo, ó. Ela é meio amarelada, tá? Então, olha só, já estou vendo que vai ser uma flor bem bonita. Quem me acompanha no Instagram vai poder ver depois que eu posto a foto dela, quando ela estiver bem aberta, bonitinha, tá? Mas já estou vendo que ela tem tons de amarelo aqui. Então já tem muitos botões. Eu estou vendo que essa planta aqui vai ser uma planta bem interessante, né? Você sabe que eu gosto muito de plantas de semente. Então quando você tem uma floração assim bonita, diferente, em uma planta de semente, o valor é muito maior, assim, o valor agregado, né? O valor ornamental dela, né? A gente tem aqui, olha, a Golden Fate, aquela perfumada, lindíssima também. Está aqui abrindo suas camadas de flores, tá? Tem aqui uma viúva negra aqui no meio também, que tomou chuva, está meio sentida por conta da chuva. Mas está aqui, lindíssimo, gosto muito, né? E aí você tem aqui outras que não estão floridas, mas todas muito saudáveis. Vamos para outro espaço ali, que é o espaço que eu costumo gravar vídeos para vocês. Chegando aqui, eu tenho esse cantinho aqui, vocês estão vendo que meu espaço aqui é bem limitado, né? Eu tenho esse cantinho aqui, que eu coloco algumas plantas, tá? Para tomar sol pleno, eu tenho, olha, essa amarela aqui, que está abrindo agora, tem outros botões aqui. Essa aqui também é de semente. Essa é de semente. Essa aqui também. Então, um cantinho aqui que eu deixo algumas plantas tomando sol pleno. Aí eu tenho essas aqui, em cima dessa bancada, bem aqui no meio também, tomando sol pleno. Uma planta de semente, essa aqui, lindíssima. Está até saindo agora, está velhinha já, mas já tem outro botão aqui. E aí nós temos essa dark jade aqui, que eu acho muito bonita essa flor. Mais aqui um mansoalo. Essa aqui é uma planta que tem uma história muito legal, porque é uma planta que teve apodrecimento severo. Eu fiz poda radical nela e hoje ela está, olha a flor dela, hoje ela está bem recuperada. E olha que flor linda. Uma planta de semente, que foi salva, aí graças às técnicas que a gente pode usar. E hoje ela está agradecendo aqui. Aqui embaixo, olha, eu tenho essas plantas, essa aqui com a raiz trabalhada, belíssima. Olha só essas raízes. Ainda não floriu, estou aguardando a floração dela, mas tem uma raiz muito bonita. Eu gosto de admirar a planta como um todo, né? Eu não sou aqueles que ficam fissurados só na flor. Eu gosto de ir trabalhando as minhas plantas como obras de arte, que é o que elas são, obras de arte de natureza. E a gente vai realmente desfrutando de todo esse potencial. Daqui a algum tempo, eu já faço um levantamento aqui e vou erguendo essas raízes, deixando elas cada vez mais trabalhadas, né? Aqui, olha, essa lindíssima aqui também. Olha que flor linda. Está aqui do ladinho aqui também. Tem flor por todo lado. Tem flor aqui para todo lado, todos os gostos. Vamos aqui olhar o que a gente tem aqui do lado. Aqui, deixa eu fazer uma vista mais panorâmica primeiro. Aqui é um espacinho que eu uso para gravar vídeos. Olha a quantidade, olha que espacinho bonito, né? Me contem nos comentários o que é que vocês acham. Então aqui é um espacinho que eu tenho um carinho muito grande por esse cantinho aqui. Porque é onde o canal começou. É onde até hoje eu gravo vídeos para vocês. Mas no final desse vídeo eu já vou contar aí uma novidade para vocês. Relacionado a essa questão de espaço, tá bom? Aproveitando, ó. Deixa, aproveita que você está assistindo o vídeo aí. Está gostando desse tour. Deixa o like aqui embaixo. Curte esse vídeo. E ajuda ele a chegar a cada vez mais pessoas, tá bom? Olha só. Aqui é o cantinho que eu uso para gravar vídeos. Uma mesinha, uma bancada que eu utilizo para manusear materiais. Então eu faço os procedimentos aqui, gravo algumas aulas para os alunos lá do curso, tá? Então vamos mostrar aqui algumas coisas. Então aqui eu tenho todo um cenário montado de rosas do deserto. Eu tenho uma somalência aqui nesse vaso. Olha o comprimento dela. Fiz uma poda dela há algum tempo. E olha só. Essa aqui eu estou trabalhando ela ainda, né? Então fiz a primeira poda. É uma poda bem alongada, bem comprida. Eu tenho essas colunas aqui com esses vasos, né? Então essa aqui também é uma planta que está sempre com flores. Sempre muito florida. Tenho essa grandona aqui atrás. Que eu peguei, eu mostrei há algum tempo para vocês ela. Eu peguei ela em uma viagem minha. Eu vi ela, o rapaz estava vendendo e trouxe ela para casa. Estava bem maltratada. E agora ela está aí, ela está sempre com flores também. Ela no auge, ela fica com muito mais flores, tá? Então ela consegue ficar com muito mais flores do que o que está agora aqui. Mas realmente ela é sempre muito bonita. Eu tenho, olha só. Essa aqui foi um presente que eu ganhei. Pessoal, lá de flor de laço. Essa aqui é a Tóquio. Olha que flor linda, né? Está florindo aqui a primeira vez desde que ela chegou aqui em casa. Olha só. Ela está aqui na bancada que eu coloquei ela aqui justamente para destacar ela e mostrar para vocês. Uma flor belíssima, belíssima mesmo. É a Tóquio, variedade. Aqui algumas plantinhas de semente, olha. Tem essa aqui, uma plantinha de semente que está florindo a primeira vez. Estou vendo que ela não conseguiu produzir todas as camadas de pétalas, né? Então a gente vai trabalhando, fazer uma poda nela, fazer ela crescer com mais saúde. E aqui tem algumas mudinhas. Eu tirei as mudinhas daqui. Eu tenho umas bandejas de muda ali. Mas eu deixei algumas nos vasos aqui. Olha só. Uma medusa DH. Olha que coisa lindinha. Tá? Bem ali tem outra. Essa aqui é uma planta que eu gosto muito do caldex dela, né? Então é uma planta bem robusta. Com caldex bem robusta. Ela nunca fica fofa com caldex meio murcho. Nunca, né? Ela sempre é uma planta bem resistente. Mesmo quando eu viajo e ela passa um tempo sem rega, ela está sempre rígida. Sempre bem resistente, tá? Aí chegando mais para esse lado aqui, eu tenho essa outra estante aqui. Que eu uso justamente para a gente criar uns cenários assim, colocando as plantas interessantes para gravar os vídeos para vocês, né? Então, eu tenho essa planta que eu gosto muito. Olha só esse caldex, né? Ela fica meio inclinada assim para frente. Eu gosto de comparar ela com um dinossauro, né? Ela parece ser um dinossauro, uma coisa assim. Com esses galhos compridos. Então é um aspecto que eu estou deixando ela crescer. Mas se ela começar a tombar muitos galhos assim, aí eu vou fazer uma poda nela. Mas por enquanto a maioria está se mantendo ereto. Ela tem essa aqui, a flor dela. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. É uma planta de semente também. Olha que linda, né? É uma flor lindíssima. Tem mais flores aqui. É uma flor que... É uma planta que eu deixo ela crescer assim. Mas, naturalmente, sem tanta intervenção. E eu só fiz levantamentos de caldex nela. E fiz uma poda lá atrás, no começo. Tem uma cicatriz bem aqui. E a gente consegue ver como é que está o aspecto dela. Então, deixa eu mostrar aqui outra que tem aqui do lado. É uma planta que é muito interessante. Porque ela abre amarela, tá vendo? E com o tempo, ele vai desbotando e ficando mais rosado. Deixa eu ver se tem uma flor aqui mais velha aqui. Essa aqui já até está... Acho que caiu, não. Ó. Fica mais rosado. Um branco rosado. Então, ela começa amarela e vai ficando um branco rosado, né? Então, é uma planta de semente também bem interessante. Deixa eu mostrar aqui o caldex dela. Aqui. Olha. O caldex tem até uma silhueta assim, humana, feminina. Bem interessante, né? Aqui, para quem acha que planta de galho não forma caldex, né? Está aqui. Olha que espetáculo de caldex. Cheio de estrias. Mostrando que está crescendo, está engordando. E olha a flor que magnífica. Olha a flor dessa planta aqui. É uma planta que era apenas um galhinho, tá? Era um galhinho apenas. E hoje foi enraizado aí. Acho que dois anos e meio depois que eu enraizei esse galho. Está assim hoje, ó. Um espetáculo. Aqui ao lado dela tem uma planta de semente com um caldex bem interessante. Um caldex sem muitos detalhes de raiz, né? É um caldex bem robusto. Mas tem uma flor belíssima. Uma planta de raiz com... Ou melhor, uma planta de semente com uma flor que eu gosto muito dessa flor aqui. Olha só. Está toda florida. É uma planta bastante florífera. Como é de semente, gente? Plantas de semente você batiza, você dá o nome. Não existe uma regra padronizada, né? Só que aqueles enxertos mais tradicionais é que tem uma ID realmente definida e amplamente utilizada. Como esta aqui. Olha só esta aqui. Vocês... Essa aqui é uma bridal buquê. Uma bridal buquê amarela lindíssima. Dando um espetáculo aqui de flores. Essa aqui é desejada por muita gente, viu? Muita gente mesmo. Tá? Já curtiu o vídeo? Não esquece de curtir o vídeo aí. Curte o vídeo. Deixa o like. Para esse vídeo alcançar cada vez mais pessoas. Tá? Tem uma outra de semente aqui do lado. Tomou chuva. Está meio maltratada. As flores. Olha. Uma de semente também. Então minhas plantas ficam assim na chuva. Tá? Eu vou tomando os devidos cuidados. Aqui do lado eu não mostrei para vocês. Tem uma arábicum aqui, né? Olha só. Olha que caudex. Gordinha. Olha que maravilha. Essa arábicum. Aqui eu tenho outra aqui embaixo. Também aqui uma arábicum. Lindíssima. Falando em arábicum. Tem essa aqui também. Mais novinha. Tomou chuva. Está toda sujinha. Porque respingou bastante aqui. Tá? Mas é muito bonita. Muito robusta. A arábicum gosta de água. Viu, gente? Você quer ver sua arábicum se desenvolver? Já dá bastante água para ela. Tá? Essa aqui também foi um presente. Também está maltratadinha da chuva. Mas tem outros aqui já abrindo. E olha só a quantidade de flores que tem aqui, né? Ela está toda cheia de botões. Aqui embaixo. Aqui em cima. Aqui do lado. Então tem muitas. É uma flor. Deixa eu ver se essa aqui eu consigo mostrar mais para vocês. Uma flor mais recente, né? Então olha só como é a flor. É linda. Parece que foi pintada assim no esmalte, né? Lindíssima. Gosto muito dela aqui. Chegando aqui para esse lado, eu tenho essa estante separada aqui. O que é isso? Aqui é o que eu chamo de enfermaria das rosas do deserto. E outras plantas também. Eu vou jogando aqui plantas que eu detecto alguma praga, algum problema de podridão, alguma coisa que ela precisa se recuperar. Eu coloco galhos para enraizar. Por quê? Porque esse pedaço aqui da casa ele toma menos sol. Toma um solzinho ali pela manhã. Então aquelas plantas que estão precisando de um descanso, se recuperar de algum problema, eu já jogo aqui, tá? Então ó, tem galhos enraizados aqui, já bem desenvolvidos. Daqui a pouco eles vão para o sol. Sol pleno mesmo. E essa é a minha enfermaria. Eu coloco algumas plantas ali que precisam de maiores atenções ou se recuperar de algum problema. Tem essa aqui também que ela é um galho. Era um galho enraizado, tá? Eu trabalho esse vaso aqui com essas 11 horas aqui ao redor. Olha que coisa linda, né? Olha como fica. E aí vou desenvolver. No momento ela não está com flor, mas é uma flor muito bonita. Estou mostrando aí para vocês. E realmente fica um aspecto bem legal essa planta aqui. Logo acima aqui tem uma que eu cultivo aqui pendurada, como pendente. Eu não faço poda nela. Eu deixo os galhos crescerem à vontade, assim, procurando sol. E aí vai crescendo, vai crescendo. Vou ver onde é que vai dar. É uma pink simples, né? Meio branca no meio, com as bordas rosas. E é isso. Eu vou vendo aqui até onde ela vai. Aqui é uma das plantas que eu estou trabalhando com raiz aranha, né? Olha só. Dá para ver bem aqui a tampinha que eu coloquei embaixo para distanciar ela. E está vendo as raízes desenvolvendo aqui, ó. Uma, duas, três, quatro raízes se desenvolvendo. Então ela é uma planta que vai ter aquele aspecto de aranha, né? E vão ser quatro raízes aqui que eu selecionei para permanecer. As outras eu cortei. E aí ela agora está aqui se desenvolvendo. Daqui a pouco eu levanto mais. E aí a gente vai trabalhando elas desde novinha para ter um aspecto diferenciado. Aqui ao lado, olha, eu tenho essa aqui que não está florida agora, mas eu gosto muito dela. Ela fica aqui nesse espacinho, nessa coluna também. Olha que planta que mini árvore, lindíssima, né? Estou mostrando a flor dela aí para vocês, mostrando como é que ela fica quando está florida, né? Olha só que coisa linda. Então realmente é uma flor, uma planta muito bonita que eu gosto muito dela. E essa aqui que eu já mostrei aqui no canal, tá? O trabalho com ela. Depois no final desse vídeo você vai aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar o link do vídeo que eu trabalhei essa planta. Vou mostrar aqui primeiro o caldex dela. Olha só como está engordando bem. Está bem robusto. E aí eu fiz todo um trabalho nela de podas. E olha a quantidade de flores. Quantidade de flores. Muita gente se preocupa muito nessa coisa de, ah, eu quero planta dobrada, tripla, não sei o que. Gente, valorizem as singelas, tá? Porque olha como elas são floríferas, né? Essa aqui é uma flor bem grande. Vermelhada, avermelhada. E é bem generosa, bem generosa na floração, tá? Bem generosa mesmo. Está muito bonita. E atrás tem essa planta aqui que eu gosto muito dela. Olha só. Ela não tem assim o caldex diferente, né? É um caldex simples, robusto. Mas é uma planta que eu curto dela desde a semente, né? Eu que produzi ela desde a semente. E já fiz uma poda agora recente nela. Olha como ela está com essa copa. O que eu gosto muito dela? Dá uma olhada nessa foto aí como é que ela fica quando está florida. É uma vermelha dobrada lindíssima e eu estou muito ansioso pela próxima floração dela. Com certeza vai ser um espetáculo. E é isso. Gostou aí do passeio? Mostrei aqui, boa parte aqui de algumas minhas plantas. E vai mudar muita coisa, gente. A novidade que eu tenho para revelar para vocês é que nós estamos construindo aqui uma casa nova para a gente, para a família. E já nesse terreno da casa nova, já separei um terreno grande lá. Para fazer um viveiro. Sim, a gente vai ter um espaço lá para cultivar rosas do deserto em maior quantidade. E lógico que vai ter um espaço muito melhor para a gente produzir os vídeos aqui. Então vai ser uma área lá de mais ou menos 400 metros quadrados. Que a gente vai ter lá disponível para organizar as plantas, para organizar as bancadas. Dividir todas as etapas do cultivo. E eu vou poder mostrar tudo isso para vocês. Ainda estamos em etapas de finalização lá da hobby. Eu ainda não quis mostrar nada ainda. Mas em 2022 eu vou começar a mostrar aos pouquinhos. À medida que a coisa for tomando forma lá, eu já vou mostrar para vocês. Então esse vídeo aqui se torna muito especial para mim. Porque de certa forma já é começando a entrar num clima de despedida desse espaço aqui. Então é um local onde eu gravei todos os vídeos do canal aqui. A maioria até hoje. Então é onde tudo começou. Onde eu tudo comecei a cultivar rosas do deserto. Aqui nesse espaço. Onde a maioria, talvez todos vocês me conheceram. Gravando vídeos aqui. Produzindo conteúdos. Tanto aqui para o YouTube. Como para o Instagram. Como para os alunos lá do curso. Então eu tenho uma questão sentimental muito forte com esse local aqui. Com esse espaço. E eu queria dividir com vocês. Que é uma alegria muito grande a gente poder realizar esse sonho. De ir para um local maior. Um local onde a gente possa realmente explorar mais a fundo esse cultivo. A gente consegue ir lá realmente. A gente vai conseguir produzir esses conteúdos bem legais. De repente até iniciar um projeto de vendas também. Mas nada assim pensando em virar um grande produtor vendedor. Nada disso. Mas talvez a gente inicie um projeto de vendas. Muita gente me pede. E são algumas coisas que a gente vai começar a realizar a partir do ano que vem. E como vocês me acompanham aqui já há bastante tempo. Eu fico muito feliz em poder dividir isso com vocês. Em poder agradecer a confiança. A companhia de vocês aqui. Eu sempre recebo muitos feedbacks muito positivos. E o meu compromisso aqui sempre foi em divulgar conhecimento. Como eu sou professor, universitário. Eu trabalho com pesquisa. Então já eu tenho essas nuances aí de pesquisar, de leitura. Então eu gosto de traduzir muitas coisas que de repente são complexas. Eu traduzo para torná-las mais palatáveis. Torná-las mais acessíveis e trazer aqui para o canal. Sempre foi essa a minha ideia. E é isso. Eu trago para vocês aqui o conteúdo que não sou eu necessariamente que crio. São conhecimentos que já existem aí na literatura científica. Eu simplesmente processo esses conhecimentos. Traduzo, trago tudo aqui para vocês. E claro, faço também os meus experimentos. Hoje a gente tem alunos de iniciação científica. Futuramente de mestrado também vão ter alunos trabalhando com várias perguntas que a gente tem sobre as rosas do deserto. Que eu espero estar respondendo aqui ao longo dos anos aí que a gente estiver aqui produzindo conteúdo para vocês. Enquanto vocês aí do lado quiserem aprender, eu estarei aqui desse lado produzindo conteúdos sempre baseados nas dúvidas, nas dores que vocês me apresentam. E responder essas dúvidas de vocês é sempre um prazer muito grande para mim, tá bom? Esse é o último vídeo desse ano de 2021. Um ano muito difícil para muita gente. Então eu gostaria de agradecer a você que está aqui assistindo. com você que acompanha o canal. Espero ter te ajudado de alguma forma ao longo desse tempo, ao longo dos vídeos que você assistiu por aqui. E saiba que tudo isso aqui, gente, é só o começo. A gente está sempre trabalhando aqui para trazer muitas novidades, sempre inovar, sempre renovar e poder estar ajudando cada vez mais pessoas aí no cultivo das suas plantas. Principalmente, claro, das suas queridas rosas do deserto, tá bom? E é isso, eu espero que você tenha gostado desse tour, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Claro, a gente se vê nos próximos vídeos e daqui a algum tempo a gente vai começar a mudar aqui e os vídeos serão em um cenário novo. Mas vai ser lá para março, abril mais ou menos, é quando a gente vai realmente fazer a mudança aqui. E lógico, eu vou compartilhar tudo com vocês. Então é isso, gente, se cuidem, muita saúde, muita paz, muita felicidade, um feliz ano novo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!